O Governo congelou a nomeação de Vítor Fernandes para administrador do Banco de Fomento depois de ser um dos visados nas buscas da Operação Cartão Vermelho, suspeitas que levaram também o novo banco a avaliar-se a conduta de antigos administradores. A gravidade dos factos levantados pelo Ministério Público levam a crer que os jogos de interesse e a conivência possam ter contribuído para o novo banco ter saído lesado em quase 46 milhões de euros. Perdas que estão associadas ao processo Cartão Vermelho. Por isso, o novo banco já fez saber que avançou com uma auditoria interna para perceber a conduta de colaboradores e gestores em negócios a envolver Luís Filipe Vieira e empresas que detém. Vítor Fernandes, ex-administrador do novo banco, é um dos visados e admitiu ter sido alvo de buscas neste processo. Desenvolvimentos e suspeitas graves que levaram o Governo a pedir à Procuradoria-Geral da República informações sobre Vítor Fernandes. A informação foi dada pelo ministro Cisa Vieira, que revelou ainda que o Banco de Portugal está a rever a idoneidade da administração do Banco de Fomento e que a nomeação de Vítor Fernandes está congelada. É mais uma réplica que se vai sentindo após o terramoto que abanou a luz. Na manhã desta segunda-feira, a CMVM decidiu suspender as ações da Benfica-SAD na base da decisão da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários estão as informações referentes a toda a estrutura acionista da SAD benfiquista que foram abaladas pelas suspeitas de irregularidades. Entre elas, a falta de transparência de quanto detém José António dos Santos, um dos detidos na Operação Cartão Vermelho. O regulador chegou a ponderar medidas para proteger os investidores, mas duas horas depois acabou por levantar a suspensão. Desde quarta-feira, que o Benfica lida com uma reforma forçada na estrutura do clube, Luís Filipe Vieira suspendeu funções como presidente ainda antes de ter sido ouvido pelo juiz de instrução criminal, por suspeitas de ter desviado o dinheiro dos cofres do Clube da Luz em proveito próprio, com recurso a esquemas fraudulentos e amigos e familiares. Rui Costa assumiu a presidência do Benfica horas depois do anúncio. Muitas pressões e dança de cadeiras no Estádio da Luz, que poderá não ter ainda terminado. Descontentes com os últimos acontecimentos no clube, os sócios poderão convocar eleições antecipadas. O movimento Servir o Benfica voltou a pedir esclarecimentos ao Conselho Fiscal do Clube sobre as posições de Rui Costa e do Filho a empresas que terão efetuado negócios com os encarnados. Certo é que os órgãos sociais do Benfica vão reunir extraordinariamente na tarde de terça-feira para analisar a atual situação do clube. Na reunião, vão estar presentes a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal do Benfica.